Isso aí, maioridade, supra, supra nações, supra literapia, urbanaz, fibra náutica, casa d'água, ainda em consulta. Ô, Julinho, alô, peça barata, agora sim vai o desafio, é o desafio quem quiser as fotos também, o cunhado do meu, o cunhado do meu amigo Neto, contra o Lago Assigenada, Simone Silvinho, prepare que hoje tem pedido de casamento, se falar, ele vai pedir a mão da Tete, capricha na Vinícius. Tá aqui o Peca, tá aqui o Peca, é o desafio mais perto da morte, tá ali o Peca do São José, vamos aplaudir o Peca, será que ele vai conseguir a mão dela, será que não vai, será que a Tete quer o coração dele, será que a Tete não quer o coração dele, tudo vai dependendo do Peca, capricha na Peca, vai que é tua Peca, vai que é tua Peca, olha aí, ele vai parar o pônei, ele vai parar o pônei, ele vai parar o pônei, eu já tenho sobrinho, capricha na Peca, tá ali.